Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2, mais um vídeozinho de Free For All. E galera, hoje é essa classe que eu vou usar de MSMC, beleza? Então pausa o vídeo com o Pi, beleza? Vamos lá, vamos jogar com ela aqui, deixa eu mostrar um carinha aqui, beleza? Vamos lá então, véi. Olha o carinha aqui, beleza. Free kill. Ó, minha nossa senhora, quase que eu morri pro low level. Droga. Não, beleza. Já matamos três. Temos três, mas zero. Three fucking zero. Volta, vai. Ele tá de bazuca. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Ah, véi, eu sabia. Puts, cara. Eu sabia que ia morrer, cara. Se eu tirasse nele e não matasse ele, eu ia morrer. Vai, deixa eu dar a volta aqui, né, véi? Por matar aquele cara lá, porque tinha MSMC. É foda matar, véi. De longa distância. O cara tá muito longe, véi. Beleza. Puts, grila. Se esse cara... Se eu tirasse C4, ia ficar muito puto da vida. Ataque. Eu ia matar aquele cara da desta distância. E deu o host Migration. Vamo lá, véi. Miga esse bagulho logo. Só que tem que vir pra mim, né, véi? Tem que vir pro pai. Deixa eu... Deixa eu rejeitar aqui na cadeirinha. Só que eu tiro nele. Ah, eu vou tirar nele. Se foda. Fugiu, beleza. Corre. Se correr, eu vou correr também. O cara desapareceu. Será que ele veio atrás de mim, véi? Ó, ele tá na janela capirando. Ah, agora ele que me viu. Agora ele... Agora que ele vai ficar ali miradão. Vou vim pra cá, então, véi. Será que ele não vai sair da vida ali? Ó, tem um carinha aqui, hein? Só de bobeira. Caraca, o cara levou dois. Feed tá de SWAT aqui, hein? Beleza, pronto. Splitei o feed. Caraca, tinha um cara atrás de mim, véi. Que droega. Beleza, tá sete a oito. Tá disputadinho aqui, Froding, hein? Te enganei. Te enganei. Ó, vai vir um carinha aqui, ó. Se liga. Ah, não. Estão trocando tiro ali. Beleza. Beleza. O cara tá com o retorno é de sede contra todos. Ai, caraca, que isso? O cara tá de guardia, mano. Tem um cara aqui em cima, hein? Eu acho, pelo menos. Tem um cara aqui. Vai, deixa eu soltar o Vante. Beleza. Vai, soltar o Vantezinho aqui. Beleza. Meu Deus do céu. Beleza, levei ele. Beleza, tem um cara vindo por aqui, ó. Se liga. Cadê ele? Não, o cara tá... Ai, meu Deus do céu. Eu... Ah, agora eu no bem, velho. Confesso pra vocês que agora eu no bem. Confesso geral mesmo. Ah, o cara tá campeando, velho. Ah, se liga aí nisso, velho. Como é que é o nome do cara? André. Puts, cara, André. Não faz isso não, velho. Pouco feio isso aí, velho. Não, morreu o lixão. Beleza. Agora eu vou destruir essa senta. Ai. Ufa. Uh. Get up, boy. Você mesmo. Hahaha. Tô muitozinho, cara. Agora o bagulho ficou louco aqui, hein. Agora o bagulho ficou louco. Deixa eu desligar o meu Stormzinho. Vai logo, velho. Antes que eu morra. Beleza. Tem mais um carinho aqui. Beleza. Nossa senhora. Tô muito frenético aqui. Essa casa tá frenética. Tá insana. Meu Deus do céu, velho. Para o meu cliente aqui. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Caraca. Teve alguém pra mim parar, né, velho. O pai aqui tava frenético. Beleza. Levei o cara do Hellstormzinho. Ai. Ah, cara. Morri. Vinte e sete bases. Opa. Mataram o cara. O cara tá aqui em cima, hein. Se liga. Caraca, velho. O cara não sai dali, velho. Quem que esse cara... Esse cara, beleza. Sei que era o carinho da FAU lá. Caraca. Será que eu vou ganhar esse aqui, velho? Não, cara. O bagulho não deu o Câncer Road, velho. What the fuck? Beleza. Falta mais uma kill. O que vai ser? Vai ser você? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Beleza. Trinta barra oito. Free for all de MSMC. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, galera. Vocês já sabem, né, velho. Deixa o seu like e o seu favorito. Comente o que você achou. E, galera. Eu queria pedir ajuda de vocês. Meu Warface, cara. Não tô conseguindo jogar no Warface. Já tentei de tudo. Vou tentar hoje de novo, beleza? Então, logo, logo tem um Warface aí no canal, beleza? E, galera. Passa aí no canal pra ver os últimos vídeos que eu postei hoje, beleza? E é isso aí, galera. Eu vou tentar arrumar meu Warface. E é isso. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.